E aí, lembrei de você, do nosso tempo de menorzinho Até na aula pra correr atrás de pipa, mas a vida trouxe uma armadilha Enfim, sigo pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque, meu Deus, levam dos mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só, nem vem ninguém falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou giro no ruto Não é mesmo bagulho, vê o mengão jogar domingo Eu paro e penso com quem vou, bebê Se usa filhado grande, tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mãe, a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde, tirou o bebê de mim Olha como o mundo é covarde, tirou o bebê de mim Eu tá no baile mais tarde, você não tá aqui É foda conviver com a saudade, corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte, mas eu não aprendi a te perder Tento ódio no peito, que sempre me pergunto Porque logo vou ser vários cuzão no mundo Perdi o menor que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde, tirou o bebê de mim Hoje o que me resta é saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte 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 Eu vou tentar ser forte